Quando Amã morre, o rei pega o anel de Amã, dá pra amar do que eu. Pega a casa de Amã, dá pra amar do que eu. Pega o título de Amã, dá pra amar do que eu. Porque quem tenta amar, perde tudo. Olha pra cá. Eu aprendi uma coisa na Bíblia, que eu guardo pro resto da minha vida, eu não esqueço nunca. Eu nunca vi, eu nunca vejo na Bíblia, Deus ficando do lado do mais forte. Guarda isso. Deus nunca fica do lado do mais forte. Deus sempre fica do lado do mais fraco. Do mais vulnerável. O que mais está sendo atacado. O que mais está sendo afrontado. O que menos tem condição de vencer. Não, Deus não fica do lado daquele que é mais forte. Deus fica do lado do mais fraco. E sempre aquele que tenta o mal, perde tudo. Eu quero!